Estou sozinho, tenho lá uma magoada, vida triste e abandonada, tô tentando te esquecer. Mas é difícil, pois alguém da casa ao lado, vive com o rádio ligado, isso faz lembrar você. Todas as canções falam de amor e de prazer, sonhos e paixões a gente sempre quis viver. Só que seu amor eu já não tenho aqui, e tento não lembrar, mas na casa ao lado vai insistir, vai me fazer chorar. Acho que eu não fico mais um dia sem te ver, tá falando tudo só por falta de você. Viva aquele amor que diz na letra da canção, faz limpar a dor de machucar meu coração. Acho que é preciso novamente te encontrar, como diz a música que o rádio vai tocar. Que você sem mim também está na solidão, acho que é melhor te procurar.